Vamos fazer sim uma sessão do Congresso Nacional, onde pretendemos apreciar um a um todos os 13 vetos que estão trancando a pauta. Eu tenho muita preocupação com a apreciação de alguns vetos da chamada pauta bomba, mas tenho por outro lado a convicção e a esperança de que o bom senso e o equilíbrio vão preponderar e esses vetos serão mantidos.